Atos dos Apóstolos capítulo 2 A chegada do Espírito Santo E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos concordemente no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Como de um vento veemente e impetuoso E encheu toda a casa em que estavam assentados E foram vistas por eles línguas repartidas Como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falassem E em Jerusalém estavam habitando judeus Homens religiosos De todas as nações que estão debaixo do céu E quando aquele som ocorreu Ajuntou-se uma multidão E estava confusa Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua E todos pasmavam E se maravilhavam dizendo uns aos outros Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos Cada um Na nossa própria língua Em que somos nascidos? Partos e medos E lamitas E os que habitam na Mesopotâmia Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia E Frígia e Panfilha Egito e partes da Líbia Junto a Sirene E forasteiros romanos Tanto judeus como prosélitos Cretenses e árabes Todos nós temos ouvido Em nossas próprias línguas Falar das grandezas de Deus E todos se maravilhavam E estavam perplexos Dizendo uns para os outros Que quer isto dizer? E outros zombando diziam Estão cheios de mosto Pedro, porém Pondo-se em pé com os onze Levantou a sua voz e disse-lhes Homens judeus E todos os que habitais em Jerusalém Seja-vos isto notório E escutai as minhas palavras Estes homens Não estão embriagados Como vós pensais Sendo a terceira hora do dia Mas isto É o que foi dito Pelo profeta Joel E nos últimos dias Acontecerá Diz Deus Que do meu espírito Derramarei sobre toda a carne E os vossos filhos e as vossas filhas Profetizarão Os vossos jovens terão visões E os vossos velhos sonharão sonhos E também do meu espírito Derramarei sobre os meus servos E sobre as minhas servas naqueles dias E profetizarão E farei aparecer Prodígios em cima no céu E sinais embaixo na terra Sangue Fogo E vapor de fumo O sol se converterá em trevas E a lua em sangue Antes de chegar O grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá Que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Homens israelitas Escutai estas palavras A Jesus Nazareno Homem aprovado por Deus Entre vós com maravilhas Prodígios e sinais Que Deus por ele fez no meio de vós Como vós mesmos bem sabéis A este Que vos foi entregue pelo determinado conselho E presciência de Deus Prendestes Crucificastes E matastes Pelas mãos de injustos Ao qual Deus ressuscitou Desfazendo as dores da morte Pois Não era possível Que fosse retido por ela Porque Porque dele disse Davi Sempre via diante de mim o Senhor Porque está a minha direita Para que eu não seja abalado Por isso Se alegrou o meu coração E a minha língua exultou E ainda A minha carne Há de repousar em esperança Pois Pois Não deixarás A minha alma no inferno Nem permitirás Que o teu santo veja A corrupção Fizeste-me Conhecidos os caminhos da vida Com a tua face Me encherás de júbilo Homens irmãos Seja milícito Dizer-vos Livremente Acerca do patriarca Davi Que ele morreu E foi sepultado E entre nós Está até hoje A sua sepultura Sendo pois Profeta E sabendo que Deus Lhe havia prometido Com juramento De que do fruto Dos seus ombros Segundo a carne Levantaria o Cristo Para o assentar Sob o seu trono E antevendo isto Disse Da ressurreição de Cristo Que a sua alma Não foi deixada No inferno Nem a sua carne Viu A corrupção Deus Ressuscitou a este Jesus Do que Todos nós Somos testemunhas De sorte que Exaltado Pela destra De Deus E tendo recebido Do Pai A promessa Do Espírito Santo Derramou isto Que vós agora Vedes E ouvis Porque Davi Não subiu Aos céus Mas ele próprio Diz Disse o Senhor Ao meu Senhor Assenta-te A minha direita Até que ponha Os teus inimigos Por escabelo De teus pés Saiba Pois Com certeza Toda a casa De Israel Que a este Jesus A quem vós Crucificastes Deus O fez Senhor E Cristo E ouvindo eles isto Compungiram-se Em seu coração E perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos Que faremos Homens Irmãos E disse-lhes Pedro Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Em remissão De pecados E recebereis O dom Do Espírito Santo Porque a promessa Vos diz respeito A vós A vossos filhos E a todos Que estão longe A tantos Quantos Deus Nosso Senhor Chamar E com muitas Outras Palavras Isto Testificava E os exortava Dizendo Salvai-vos Desta geração Perversa De sorte Que foram Batizados Os que de bom Grado Receberam A sua palavra E naquele dia Agregaram-se Quase Três mil Almas E perseveravam Na doutrina Dos apóstolos E na comunhão E no partir Do pão E nas orações E em toda Alma Havia temor E muitas Maravilhas E sinais Se faziam Pelos apóstolos E todos Os que criam Estavam juntos E tinham Tudo em comum E vendiam Suas propriedades E bens E repartiam Com todos Segundo Cada um A via De mistério E perseverando Unânimes Todos os dias No templo E partindo O pão Em casa Comiam Juntos Com alegria E singeleza De coração Louvando A Deus E caindo Na graça De todo O povo E todos Os dias Acrescentava O Senhor A igreja Aqueles Que se haviam De salvar A igreja